Confederação Sindicato Timor-Leste, a muito comembro afiliado do Movimento Sindicato, a sua candidatura, Presidente da República, José Ramos Zorta, o apoio a toma e a eleição presidencial, segunda volta. Declaração, Presidente, Confederação Sindicato Timor-Leste, Almiro Vinalova, a toba jornalista, se esta, bem-vindo, remata, encontro, o candidato, Presidente da República, José Ramos Zorta e Rafa Rol. Nós estamos em TBS e pronto colaboramos com o Movimento Sindicato, que todos nós estamos em Kalibur, a KSTL, e a eleição, a segunda volta. Então, o que você tem um membro total? Nós temos um membro, que todos nós estamos em 18 mil, nós temos um membro de familiares, que todos nós estamos em Timor-Leste, e a visita, né, candidatura, Presidente da República, José Ramos Zorta, Simusira Rodiak, no candidato, né, pronto, colabora o Sindicato Roto, né, B, Halibur, an, I, a KSTL, onde garante, bele, manang, a eleição, a segunda volta. Madalena Horta, STL News. Madalena Horta, STL News. themires. Adiós. Mztusira.